Chegou a hora. Um momento único onde nós podemos inspirar o crescimento dos outros. Onde a relação é maior que qualquer organização. Onde conexão gera transformação. Nós acreditamos que a nossa experiência pode ser luz na vida de muitos. Que a nossa dor pode gerar a força que os outros precisam para superar seus obstáculos. Quem vive duas vidas acaba não vivendo nenhuma. Sabemos que os êxitos precisam ser compartilhados e celebrados. Que sem autorresponsabilidade não há aprendizado. E sem aprendizado não há crescimento. Que a paciência, a disciplina e a transparência são a base para que a troca genuína e o compromisso mútuo floresçam. Apesar de saber que a perfeição não existe, a buscamos sempre. Dizemos sim à experiência, à autonomia e ao respeito. Quem nós somos, somos mentores globais.